Música Hoje, hoje é um dia que nacionalmente foi definido como um dia nacional de paralisação Contra essa política do governo Temer, contra as mudanças na Previdência É o momento para a gente definir se a gente vai deixar eles tomarem tudo Ou se a gente vai resistir e manter uma aposentadoria que seja baseada no bem comum e na solidariedade Música Estamos aqui nesse dia fazendo a manifestação Já estivemos nas fábricas hoje de madrugada, à tarde também Fazendo protesto contra essa reforma que o governo quer aplicar em cima dos trabalhadores Que na realidade é o desmonte da Previdência Social Nós, trabalhadores químicos e da Intersindical, a central da classe trabalhadora Entendemos que todos os trabalhadores tem que se unir nesse dia Para fazer luta nas ruas, nas avenidas, nas portas de fábrica Paralisar o comércio para mostrar para as pessoas que os trabalhadores merecem respeito Hoje os professores estão de parabéns, saíram nas ruas contra esse desmonte Que estão falando que é a reforma da Previdência Na verdade é um desmonte da Previdência Nós, dos Químicos Unificados, estamos aqui também Hoje de manhã, os Químicos Unificados, nós estivemos na EMS Na farmacêutica grande ali em Hortolândia E agora estamos aqui junto com os professores No ato, todos contra o desmonte da Previdência Nós temos adesão aqui dos alunos também Que sofrem com a situação precária da educação E também os funcionários de escola Que também passaram por uma resolução agora Que muitos funcionários foram perder os seus empregos E estão aderindo a esse movimento também Que vai culminar numa grande assembleia Na Praça da República, no centro de São Paulo Com indicativo de greve geral da categoria Contra a reforma do ensino médio Contra a reforma da Previdência E contra o desmonte total da educação no nosso estado A medida do provisório 746, hoje a lei 13.415 É a reforma do ensino médio Uma reforma que agride os estudantes Que agride a educação pública Que vem pra privatizar o ensino E vem pra sua mente aprimorar o estudante Em força de trabalho Ela não vem desenvolver uma formação humana cidadã Não vem desenvolver o ser humano em sua integralidade Que é o pedido dos estudantes Tanto os estudantes como os professores Foram contra essa reforma Uma reforma que não foi debatida Que não foi conversada Que não foi estudada o suficiente Pra ser colocada como medida provisória Por isso que ocupamos as escolas Por isso que estamos nas ruas Porque nós não aceitamos a reforma do ensino Nós não nos reconhecemos dentro dela Nós temos um presidente golpista Que se aposentou com 55 anos E um salário de aproximadamente 30 mil reais E quer que o povo se aposente com 65 anos As pessoas não vão conseguir chegar até os 65 Outra coisa Os professores serão muito prejudicados Principalmente as professoras A professora primária Do primário Que trabalha com crianças Dificilmente encontrando uma professora Com 65 anos Trabalhando atualmente Na escola do primário Essa reforma é uma afronta O trabalhador vai contribuir ao longo de toda a sua vida E não vai se aposentar A verdade é essa Com 65 anos Muita gente já morreu Quem não morreu Vai estar lá com um salarinho pequenininho Achatado Vai ter que ter contribuído por 49 anos Pra ter um salário integral E 49 anos de carteira assinada Se for mandado embora Se passou um período sem trabalhar Isso aí não vai valer Tem que continuar mais um tempinho ainda Pra conseguir integral Se não for integral Existe a chance também Da sua aposentadoria ficar menor Que o salário mínimo Por essa reforma Se você for lá Com o site do pessoal da Anfip Que tem estudo seríssimo sobre o assunto Eles mostram que a Previdência Ela ainda é superavitária E a discussão que a gente tem que fazer É uma discussão de país E a discussão que a gente tem que fazer E a discussão que a gente tem que fazer